Bem-vindos aos Camarins, onde vão estar as grandes bandas que este ano vão visitar. Aliás, é de cima a edição, não é? O Festival Noza Live. É o caso da Asa, uma cadela que está a ser disposto quando eu tinha 14 anos. O que vale é que cada ser humano, sinistro e cruel, se chamam de Viana e Vadir, que deixaram as ruas toda a vida. Legenda Adriana Zanotto